Nem o congresso americano escapou. Calma, é tudo de mentirinho. A guerra dos mundos ainda não começou. Por enquanto está só no cinema. Na vida real, depois de sofrer bombardeios orçamentários, a NASA recupera fôlego e verbas e retoma o programa espacial em grande estilo. Ou a Terra conquista o espaço, ou o espaço conquista a Terra. Pode parecer conversa de ficção científica, mas para muitos americanos, não é. 48% dos americanos acreditam em disco voador. E 48% dos americanos acham que é um complô do governo para impedir que as pessoas saibam que existem discos voadores. E que, na verdade, muitos discos voadores já estão a caminho da Terra. Seres extraterrenos estão dominando a Terra. O alvo, os Estados Unidos. Los Angeles. Nova Iorque. O centro do poder. O congresso. E a casa branca. No dia da independência americana, 4 de julho, houve o lançamento desse filme. O dia da independência. Que deve ser uma das maiores bilheterias da história do cinema. Nenhum outro filme tem tantos efeitos especiais. Do dinossauro. A história, uma nova guerra dos mundos. Com espaçonaves que escurecem os céus. Seres de meter medo. E a proximidade do apocalipse. O mundo vai acabar. Ou quase. Semana passada, também, o governo americano anunciou com muito orgulho a escolha do modelo de um novo ônibus espacial. O X-33. Que vai começar a trabalhar no ano 2006. Ele vai substituir o ônibus hoje em circulação, já cansado de guerra. Ele foi construído com tecnologia dos anos 60. Mas, ainda assim, ganhou batalhas inesquecíveis. Ele é o ônibus que não se cansa de lançar satélites e astronautas. Que consertou o olho míope do supertelescópio Hubble. E fez o encontro glorioso com a Estação Espacial Russa, Amir. Só que o X-33 é uma obra-prima da tecnologia americana mais atual. A tecnologia do milênio. Ele vai custar um bilhão de dólares e dar emprego a duas mil pessoas. Na concorrência, derrotou outros dois projetos de ônibus também espetaculares. Um deles, decola e posa na vertical. Só que o X-33 é menor, mais leve e muito mais barato do que o ônibus atual. Cada quilo de material que o ônibus de hoje põe no espaço, custa o equivalente a 20 mil reais. O X-33 coloca um quilo no espaço por dois mil reais. Dez vezes menos. Mais do que uma guerra espacial, essa era uma guerra de vida e de morte. Se a NASA não contratasse um ônibus mais barato, ela ia quebrar. E se a NASA for a falência, quem vai controlar o espaço? A Rússia não há de ser, porque não tem dinheiro nem para trazer os astronautas da estação espacial de volta à Terra. Se nem a Rússia nem os Estados Unidos dominarem o espaço, quem vai dominar? Os monstros extraterrenos. Está aí o sucesso inesgotável dos extraterrenos no cinema. A proximidade do inimigo quase invencível, que detém armas poderosas e faz do cidadão mais comum um herói insuspecto. Cada um de nós é o super-homem que se esconde atrás de um repórter bonzinho. Quando a União Soviética saiu na frente na corrida espacial, os americanos se sentiam como se tivessem perdido os céus e a Terra. Hoje não precisam ter medo de mais ninguém, só de seus próprios pesadelos. Parece inacreditável, mas o estado de Nevada deu a um mestrado o nome de Estrada dos Extraterrestres. Porque se supõe que eles andem por lá. A Sociedade Astronômica dos Estados Unidos garante ter descoberto no espaço uma substância composta de aminoácidos. E os aminoácidos estão na origem da vida na Terra. Astrônomos americanos juram ter visto Elvis Presley comendo coxinha de galinha no planeta Urano. Em Nevada também garantem que há um disco voador enterrado numa base militar. Na cidade de Baltimore, pessoas visitam o túmulo do poeta Edgar Allan Poe para ver fantasmas. Em Salem, Massachusetts, há aparições frequentes de feiticeiros. E os vampiros? Hollywood cria, em média, um vampiro por ano. Bonitos e feitos. Os espectadores mais sensíveis podem ficar tranquilos. O filme Dia da Independência acaba bem. Sobretudo para os produtores que com ele ficaram milionários. Não é à toa que nesse momento, em produção em Hollywood, há dez outros filmes e discos voadores. Todos de meter. Nacional, o filme Independence Day. A invasão da Terra por alienígenas vilões ganha atrativos ainda mais especiais depois de uma descoberta que caiu do céu. O badalado Independence Day do cineasta alemão Roland Américo conta a história de extraterrestres que chegam com ares terroristas no nosso mundo. A guerra interplanetária acontece no dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, ou o dia da salvação da Terra. Naves destroem grandes cidades. Talvez o roteiro não agrade os cinéficos urgentes, mas vale se divertir com os efeitos espaciais. Ou melhor, especiais. É assustador. Tem vezes que aparecem os carinhas assim, você... Depois desse filme, você pode acreditar em qualquer coisa. A expectativa do filme foi esquentada com a revelação da NASA de que pode ter existido vida em Marte. Por que só a Terra? Cada planeta é uma vida. Não é possível que a gente esteja sozinho assim na Terra, no universo inteiro. Este americano que estuda a vida inteligente em outros planetas, acha que se acontecesse um contato imediato, seria como as iguanas das ilhas Galápagos recebendo os primeiros humanos. A fascinação pelo espaço influencia cineastas há mais de 40 anos. Agora, Hollywood se prepara para uma nova invasão. Afinal, os efeitos já mostraram que em termos de bilheteria, eles não são deste mundo. Afinal, os efeitos já mostraram que em termos de bilheteria, eles não são deste mundo.